Estou aqui para ajudar qualquer um que se interessar por música, não para se tornar um músico profissional. Eu sei que costumava ter um festival de música na ilha e eu estou aqui para organizá-lo de novo. Esses são os meus filhos, Antônio e Clelia. De um modo geral, somos uma família musical. Graças ao Orestes, a nossa ilha vai recuperar sua reputação. Cuidado com a minha neta. Você vai ter sérios problemas. Já senti uma necessidade desesperada de se esconder? Goiana! Eu estou Goiana! Eu gosto de mulher! Então, por que me disseram o contrário? A cidade é pequena e as pessoas falam. Toma cuidado. Vai ficar tudo bem. Você vai vir. Socorro! Bem-vindo à nossa ilha. Quero que se livre daquele idiota. Ele é perigoso. Não quero que meu filho sofra. Seria mais fácil para mim se você fosse embora. Não quero que chegue perto da minha filha de novo. Esse homem devia estar morto. Solta ela agora! Se inscreva! Feliz! Se inscreva no canal.